Em Andradas, uma família foi feita refém após o sequestro na cidade. Olha que loucura aí, ó. Segundo a polícia, os bandidos renderam a família e também o funcionário de um banco. Eles fugiram com o carro das vítimas. Fugiram com o carro da família. A polícia informou que os bandidos não conseguiram levar nenhum dinheiro. O helicóptero Pegasus ajudou nas buscas dos criminosos. É, eu tô dizendo, tá? A família do funcionário do banco, né? Foi feito refém lá. Você tá vendo aí o helicóptero, tá? A polícia em cima pra ver se mete a mão. Nós já mostramos um banco que foi estourado em Elohimende, explodiram tudo lá, né? Arrebentaram tudo. Onde foi a outra cidade tentado? Foi Cambuquira também, foi feito refém na semana passada. Agora você tá vendo mais um caso aí, Andradas. Olha, os bandidos, nem o coronavírus estão parando os bandidos. E a polícia não para também. Aí que eu quero ver. Os caras tão achando que a polícia tá de quarentena. A policial não fica 24 horas trabalhando. É a polícia em cima, a polícia no chão. A polícia, ó, de olho. A polícia de olho. Esse helicóptero pega os aí, aquele que tem aquela lamparinota.